Fala Geek, beleza? Mais um vídeo no nosso canal Geek Generation E o vídeo de hoje, galera, é um vídeo diferente, é um vídeo de top jogos offline Pra você jogar quando não tem internet Você pode jogar na rua quando o seu plano de dados acabou Você pode jogar num lugar que não tenha Wi-Fi Você pode jogar num avião caso você esteja voando de um lugar pro outro e não tenha acesso à internet Enfim, você pode jogar esses jogos totalmente offline Antes de começar a lista, já deixa seu likezão aqui embaixo Se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda E ativa também o sininho da notificação pra você receber uma notificação Toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal, beleza? Sem mais a longa, sem mais enrolação Vamos à lista de top jogos offline aqui no canal Geek Generation Então vamos lá, galera, começando a nossa lista aqui de jogos offline De top jogos offline O primeiro jogo da nossa lista é o Ballmeisters Esse joguinho, eu já falei dele na lista de top aplicativos da semana É um joguinho muito legal, principalmente quando eu tô no metrô Esse jogo aqui é um ótimo passatempo, beleza? Que não tem internet, eu não tenho acesso à internet Então ele é um joguinho offline que eu trago aqui pra vocês, beleza? É um joguinho de... tipo aqueles Gumball, né? De antigamente Que você precisa atingir o outro inimigo Utilizando velocidade, força e ângulo, beleza? Vamos lá, vamos aqui pro gameplay que fica mais fácil de explicar Você arrasta aqui e seleciona a direção e o ângulo pra atingir o inimigo lá do outro lado Eu passei muito longe no meu primeiro arremesso aí, beleza? O cara vai mandar ali Também passou um pouquinho longe É a minha vez, eu vou tentar acertar ele aqui agora com 16 de ângulo Foi muito ruim também É bem assim... ele não é um jogo difícil É um jogo tranquilo de jogar Ele é um pouquinho sanguinolento Como diz a minha esposa, sanguinolento E... vamos ver aqui, eu acho que agora eu vou acertar, ó Não acertei Mas é basicamente isso É um joguinho aí de... de mira, né? De acertar ali o inimigo É um joguinho offline, é um joguinho bem bacana aí Que vale a pena você baixar no seu smartphone pra jogar offline, beleza? Eu vou passar o vídeo todo errando Então vamos passar pro próximo jogo O segundo jogo, galera, é um jogo nada mais nada menos Que o joguinho do Dino Offline O jogo do Dino Chrome Aquele joguinho quando você não tem internet no computador Você... aparece esse dinossaurinho aí na sua tela do seu navegador Beleza? E você tem o objetivo de chegar mais longe Meu objetivo, meu recorde aqui foi 1761 pontos, beleza? Se você conseguir bater esse recorde Você coloca aí embaixo nos comentários Mas eu acho difícil você conseguir bater esse recorde, beleza? O objetivo dele é bem simples É só você chegar o mais longe possível É apenas um passatempo justamente pra você jogar no metrô Ou na fila de um banco Sei lá, algum lugar que você queira jogar um pouquinho, distrair Passar o tempo e você não tiver acesso a um Wi-Fi Ou a sua rede 3G, enfim É um joguinho Offline aí Bem divertido Um passatempo bem legal Vamos então para o próximo jogo O próximo jogo, galera, é o Moto Traffic Race É um joguinho aí mais bonito, né? Um gráfico mais interessante Você tem que pilotar algumas motos Você começa aqui com uma motozinha, uma scooter, né? E conforme você vai ganhando dinheiro, vai ganhando moedas aí no jogo Você pode ir aí trocando de moto e trocando também de personagem, beleza? Mas o objetivo não é fazer no gameplay Então eu vou jogar aqui pra vocês a primeira fase como é, beleza? Você pode mudar aqui também o seu motoqueiro ou motociclista, né? Seja lá como você chama, beleza? Precisa também de moedas pra pagar, pra comprar esse motociclista ali no estilo que você quer Ok? Vamos lá, vamos começar aqui os modos de corrida Tem uma corrida mano a mano Tem uma via sem fim e duas vias sem fim No caso, mão dupla e, no caso, mão única, né? Esse do meio aqui E o mão dupla, esse da ponta, beleza? Vamos jogar aqui no corrida mano a mano Você pode escolher jogar de dia ou de noite Eu vou escolher jogar de dia Tem aqui os modos, né? A dificuldade, o fácil, o normal, o difícil Vamos jogar no normal Pra não ter maiores surpresas Aqui eu tô correndo com uma jogzinha, né? Mas o meu oponente lá tá com uma moto muito mais rápida Então, logicamente, eu vou perder essa corrida aqui Mas eu posso ganhar nitro passando aí de raspão do lado dos carros Aí eu posso, de repente, ter uma chance de ganhar essa corrida, né? Mas acho meio difícil porque o cara já tá bem lá na frente Mas vou tentar aqui Só pra tentar não fazer feio Olha ele ali, ó Consegui passar ele Consegui ali ganhar alguns nitros E agora eu taquei o nitro aqui E tô ganhando, hein? Tô ganhando, acho que não tá tão ruim pro meu lado não É um joguinho bem maneiro, bem divertido Pra você jogar aí numa viagem, como eu falei Ou no metrô, ou seja, dentro do avião E eu bati e caí da moto Perdi a corrida, beleza? Mas é um joguinho bem bacana Offline aí Que você não vai gastar os seus dados Ou então, caso você não tenha seus dados Ou não tenha Wi-Fi Pra jogar algum jogo com internet Essa é a minha sugestão aí Que é o Moto Graphic Racing, beleza? O próximo jogo, galera É o jogo Shadow Fight 2 Shadow Fight 2, beleza? É um joguinho de luta aí Bem maneiro É um joguinho aí offline Um joguinho de luta Bem legal, bem interessante Você comanda aqui uma sombra, né? O boneco, o nome dele é Sombra, beleza? E você tem o objetivo de matar diversos mestres de artes marciais Que aparecem no caminho ali pra você, beleza? Eu já destruí, já matei ali o primeiro mestre Vamos aqui pro segundo mestre Pra ver como é que vai ser essa luta Tem um gráfico bastante interessante Apesar de ser uma sombra Tem um gráfico, o movimento dos bonecos ali é bem legal Eu gosto bastante desse jogo aqui É um excelente passatempo Pra momentos que a gente não tem internet, beleza? O comando dele é bem simples Você tem um botão aqui de soco E um botão de chute E você precisa, basicamente, derrotar o seu oponente Beleza? É um joguinho bem bacana É o Shadow Fight 2 Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa aquele likezão maneiro Se inscreve aqui no canal E compartilha esse vídeo para os seus amigos No grupo do WhatsApp, no Facebook E também ativa o sininho da notificação Pra receber uma notificação Toda vez que eu subir um vídeo novo aqui no canal Me siga nas redes sociais Tá aparecendo aqui agora dois vídeos Pra você clicar e assistir também São dois vídeos bem legais Esse aqui é o último vídeo E esse aqui é um outro vídeo bem maneiro Que você com certeza vai gostar É só você clicar Já vai direto lá nele Já deixa o likezão também E é isso aí Vou ficando por aqui Grande abraço Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!